Vamos lá, gente, falar sobre o colostro e qual é a função do colostro. Ao contrário do que muitos se imaginam, aquele leitezinho que sai em pouca quantidade, já falei aqui em tantos vídeos, sempre falo sobre isso. Aquele leite que é fluidozinho e depois vai ficando amarelo, um amarelo bem forte, dourado. Ele não tem a função de encher a barriga do bebê. Já falei sobre isso, que o bebê não tem essa necessidade calórica. E eu vou falar agora sobre o colostro. Esse leite, quando você analisa e compara a composição do colostro e o leite maduro, que é aquele leite mais esbranquiçado, ralinho, também mais fluido, que acontece depois do terceiro dia, no final da primeira semana, essa mulher já tem um leite maduro. A diferença do colostro é que ele é menos rico em carboidratos e lipídios e mais rico em proteínas. A densidade calórica do colostro é bem menor, cerca de 50 calorias por 100 ml. E no leite maduro vai passar até um pouco de 70 ou próximo de 70 calorias por ml. Olha a diferença! Então o colostro não só, ele mostra claramente que não é necessário energia, nutrição para essa criança, porque tem menos energias, tem menos lipídios, carboidratos, a densidade calórica é menor, a quantidade de volume é menor, porque a natureza fez assim. Mas em compensação, esse mesmo colostro, esse leitezinho aí dourado, vai ser muito importante para a imunidade e colonização do bebê, colonização do trato digestivo do bebê. Esse colostro é riquíssimo em proteínas imunológicas, de defesa, algumas enzimas, imunoglobulinas, substâncias, que vão ajudar, não só imunologicamente, esse bebê que é muito frágil, que não tem vacinas, que ainda está vindo aqui ao mundo em contato com muitos vírus, bactérias, que qualquer doença pode ser mais agressiva. Então ele tem uma importância imunológica muito grande. E todos esses anticorpos, essas substâncias protetoras, vão ser passadas através desse colostro. Além disso, você tem até bactérias dentro desse colostro, as bifidobactérias, os lactobacilos, que entram, saem do leite e entram no sistema digestivo do bebê e vão ajudar a colonizar, a formar ali uma flora intestinal saudável e equilibrada, para que o bebê não tenha diarreias, para que o nosso intestino, que é um bioma, um conjunto de seres e de micro-organismos, o nosso intestino é colonizado por muitas bactérias, mas que essas bactérias precisam estar em harmonia, equilibradas ali, crescendo o que tem que crescer, não pode crescer uma bactéria patogênica, que vai causar mal para o nosso organismo, e tudo isso vai acontecendo graças ao colostro, que permite que essa colonização seja harmônica, e bactérias benignas, favoráveis, cresçam mais do que as bactérias patogênicas, as bactérias que causam problemas, e que ali naquele intestino, um ambiente perfeito de equilíbrio possa se formar, evitando que esse bebê tenha infecções, tenha diarreias, problemas intestinais, de absorção dos nutrientes, Então, olha a importância do colostro, enquanto a gente está preocupado de encher a pança do bebê, achando que ele está com fome. Que esse conteúdo fique bem claro aí, para a gente tentar desfazer esses mitos, de querer ou achar que esse bebê tem que mamar enormes quantidades, logo depois que nasce, e esse colostro não tem essa função, a natureza mostra muito bem características, características aí, como eu descrevi, que é bem evidente, que não é necessário essa grande quantidade do bebê, e eu já falei em outros vídeos, que há razões também anatômicas, fisiológicas, que esse bebê não precisa de volume de leite, nos primeiras horas, dias de vida, e sim da qualidade do colostro, tá bom?